Meu nome é André Mendes E eu cheguei aqui e eu de cara assim, de logo, não entendi direito a música da cidade Eu entendi que era só a música sacra, só a música das igrejas Eu queria ver bandas de rock e tal, eu não via muito Mas com os anos, os anos de convivência, os anos entendendo a complexidade da música de São João Del Rey Eu fui ao longo dos anos percebendo que além da música clássica, a música erudita Eu encontrei a música nos congados, encontrei a música nas religiões afro-brasileiras Encontrei escolas de samba que levam a sério a disputa e fazem samba em redos E tem baterias muito boas Vi que o carnaval é valorizado enquanto um encontro cultural e não somente um encontro festivo Então eu fui aprendendo e hoje eu sinto muito feliz de ser um representante da música daqui de São João Del Rey Junto com tantas pessoas maravilhosas e que a música em São João Del Rey é esse fenômeno complexo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.